Alguém me segure! Companhia! O furacão do Brasil! Vivo! Cortezza do Juan, conquista do barato Eu já fechei a sua ficha, com todas as suas gatas e sapatos Chega mocinho sapiente, promete até casar E cuja presa devorada, joga tudo o que disse pro ar Vê se te mancar, soltar de banda Não faz sentido namorar você Se o jeito esperto, perto do inferno Vai alçar a outra porra O furacão do Brasil! Eu já fechei a sua ficha, com todas as suas gatas Tchau, tchau. 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 A casa da companhia Os amigos Um abraço de carinha A gente não tem o trânsito Eu sou autógrafo E pra dar a garganta Vamos dar um bom estilo A louveria A louveria A louveria A louveria A louveria Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Senhoras e senhores Obrigado. 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 Tchau. 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 Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá. É o horário pra quem está a sua cerveja. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer o seguinte? O que é que nós existe? Vamos fazer o seguinte? Isso. Vamos agora. Vamos agora. A revista Rocha! Para a Avenida Rocha! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva. 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 E aí. E aí. Se inscreva. 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 te amo, te amo, te amo amazô, meu senhor appear to be amazô Eu vejo que eu acho que a nossa vida Alô, Chico, eu vejo o seu pai Alô, Chico Eu vejo que o Senhor Eu vejo que o Senhor Eu vejo que o Senhor E quando eu quiser Se eu não me adoro Nos que eu amo Todo meu coração Ó Deus Eu Eu te desejo Através do meu coração E na minha cabeça E na minha cabeça Eu me perdi Se você Era Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo E você chegou Eu te desejo Eu te desejo Eu te desejo Amém. 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 Fique cansado. Eu acho que vocês são cansados. A mão já pode parar. Não. Eu não tô pra mim e tu não vai ficar só assim, ó. Tô de olho em tu, né? Vai dançar agora. Prometi? Bem, adeus. Soltam! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri